Oita porrozão! Alô, José Armando! Olha como ficou, meu fruto! Cheguei no baixa, minha amiga pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixa, minha amiga pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixa, minha amiga pra dançar Se requebrando, bota pra gerar Cheguei no baixa, minha amiga pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixa, minha amiga pra dançar Se requebrando, bota pra gerar O porrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Bem assim ó Parapapá papapá ré Parapapá papapá Parapapá papapá Oxana, na pressão, a gente chama Conseguindo, olha, vem, vem, vem Parapapá papapá Parapapá papapá Para papapá papapá Oxana, na pressão, a gente chama Do Piseiro Serroli Santos, a pegada diferente pra você Vamos lançar Repertando 2023 pra vocês Chama pra vocês